Se um dia eu te encontrar Do jeito que sonhei Quem sabe ser seu par Perfeito e te amar Do jeito que eu imaginei Ao virar a esquina Atrás de uma cortina Me perder no escuro com você Fogo na fogueira O seu beijo e o desejo em seu olhar As flores no altar Véu e grinalda Lua de mel Chuva de arroz E tudo depois Dama de honra Pega o buquê Ninguém mais feliz que Eu e você Mas sim Um dia Eu te encontrar Do jeito Que sonhei Quem sabe Ser seu par Perfeito E te amar Do jeito Que eu imaginei Ao virar a esquina Atrás de uma cortina Me perder No escuro com você Fogo na fogueira O seu beijo e o desejo em seu olhar As flores no altar Véu e grinalda Lua de mel Chuva de arroz E tudo depois Dama de honra Pega o buquê Ninguém mais feliz que Eu e você 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 Ninguém mais feliz que Ninguém mais feliz que Ninguém mais feliz que Se um dia Eu te encontrar Do jeito Que sonhei Quem sabe Ser seu par Perfeito E te amar Do jeito Que eu imaginei Que eu imaginei Que eu imaginei Que eu imaginei Obrigado.